Eu, Cátia, Abraela Do bloco das gostosas me alucina Pate, trem, babi, xereca, rosa Eu peguei viagem nessa loira cabulosa Ao som do grave sua bunda trava depois joga Posta no Insta fazendo sinalzinho da tropa Quem baila querida tá muito linda, morte hermosa Ela é sem peco, só se ama que ela brota Eu sei que vou dar, gostou da foda Só tinha de mel, viciou na minha água rosa É uma risa doura, vive a vida, se ele está lá não se importa A vida é um som, então não se arrependa agora Quem baila querida tá muito linda, morte hermosa Com ela é sem peco, só se ama que ela brota Eu sei que vou dar, gostou da foda Só tinha de mel, viciou na minha água rosa É uma risa doura, vive a vida, se ele está lá não se importa A vida é um som, então não se importa Olhos verdes semelhante a marihuana Felina louca quer se despir na minha cama Hotel de luxo, porque eu sei que ela ama Jeitinho de Itália, bandido não se apaga Curti pra dar peixe no bolso, sempre ambicioso Rico desde novo, acostumado, com o melhor só fumar no Gorila Oxo Gorila Oxo, Gorila Oxo Se o Felício tá na favela, tá de plantão acompanhado por elas Mas que o Bisadenta tem babixereca Diz que pega, mas ele nunca se apega Vem te pra comer todas essas pererecas Se o Felício tá na favela, tá de plantão acompanhado por elas Mas que o Bisadenta tem babixereca Diz que pega, mas ele nunca se apega Vem te pra comer todas essas pererecas Se o Felício tá na favela, tá de plantão acompanhado por elas Todas cheias de bino, usa guti-fem de prada, né? Ô Bisada, por onde ela passa chama a atenção de qualquer um E ela parte bem, me convém Volta nem de marolar pro trem Trem barbe da xereca rosa Então senta pra tropa Vem fazendo sinal do 7LC E ela parte bem, me convém Volta nem de marolar pro trem Trem barbe da xereca rosa Então senta pra tropa Vem fazendo sinal do 7LC E ela parte bem, me convém Volta nem de marolar pro trem Trem barbe da xereca rosa Trem barbe da xereca rosa Trem barbe da xereca rosa Vem senta pro pai Trem barbe da xereca rosa Trem barbe da xereca rosa Trem barbe da xereca rosa Eu vou te macetar Que é disso que tu gostar E tu vai implorar E vem senta pra tropa Eu vou te macetar Que é disso que tu gostar E tu vai implorar E vem senta pra tropa E vem senta pra tropa E vem senta pra tropa E aí, DJ Moisés mesmo, porra Tá sabendo, né? E aí, DJ Escobar Faixa preta na putaria Ele é mesmo, máximo respeito com o melhor E aí, DJ Moisés mesmo, máximo respeito com o melhor E aí, DJ Moisés mesmo, máximo respeito com o melhor